A fila, ai a fila, a fila voa e capota, como gosta de dizer a Sabrina, sobre essa personagem aí, ó. Quem é ela? A Nira, bota a Nira na tela pra mim, gente, pois é, olha, a Anitta deixou os fãs curiosos. Ela revelou, na hora de uma entrevista a um talk show americano, que tem um homem seu, é, super bom. Já imaginou, Henrique Chaves? Ela não citou nomes, não. Ela apenas fez um comentário sobre a final do campeonato. Ela disse o seguinte, os Bengals, time de futebol americano, vão ganhar, com certeza. Você pode apostar todo o seu dinheiro nisso. Mas sabe como eu sei que eles vão ganhar? Porque eu tenho um homem lá. Ai, meu Deus. Um dos meus homens. Eu e o Chase. Olha, depois dessa declaração aí da Nita, aí não demorou muito pros fãs investigarem. É, pra descobrir quem é o boy da vez. E aí, o nome especulado foi o do jogador Tyler Boyd. Vai passando as imagens aí. Nas redes sociais, a cantora costuma interagir com o atleta e todo mundo já tava de olho. É, ela tá sempre elogiando. O Super Bowl, entre o Cincinnati Bengals e os Los Angeles Rams, será realizado no dia 13 de fevereiro. O Tyler tem 27 horas. Esse é o maior espetáculo da Terra. Um dos mais, né? O Super Bowl. Super Bowl. Todo mundo espera, né? E a Nita dando o seu gostinho lá, beliscando. Beliscando, mas é só um dos homens, sabe? É só um. Fala pro Tyler. Eu não vou se empolgar muito, não. Esse jeito sincero da Nita de ser impressiona. E pronto, deu o recado dela. Ela já tá de olho lá, ó. Os jogadores americanos. Sabrina, me diga uma coisa. Ela continua com a residência em Miami. Tem sim, em Miami. E ela tá totalmente focada agora na carreira internacional. Mandando ver mesmo, tá com essa música nova agora, o Boys Don't Cry. Quer dizer, ela passeia no Brasil, mas ela realmente trabalha nesse momento nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, focada total na carreira internacional. Boa sorte pra Nita com... Eu gostei do boy. Gostei do boy. O boy da vez. Vai dança. Eu não posso tome. Eu não gosto.